Boa noite. Só um minutinho antes de começar, colega. Já que começamos aqui a gravação, nós estamos aqui dentro do seminário Luz Brasileira de Direito em Debate, na Anachal Luzófima do Porto, em Porto, em Portugal. Eu sou o Fábio Veiga, presidente do Ibirujur. Nós estamos no painel dos seminários de mestrandos desse projeto que começou ontem, que começou ontem, dia 4 de setembro de 2023. Hoje é dia 5 de setembro de 2023. E nós vamos ter algumas apresentações, algumas comunicações dos mestrandos, que vão falar durante 10 a 12 minutos. E depois, ao final das comunicações, nós teremos um debate. Provavelmente teremos perguntas entre os presentes que estão na sala, assim como eu também posso fazer perguntas aos alunos, de toda a ordem, tanto de ordem de conteúdo, quanto de forma ou de método. A gente pode trabalhar nessas questões, mas para o nosso público que está em casa, os que estão ouvindo posteriormente esse vídeo, que já estejam atentos ao nosso evento. É um evento, então, internacional, Luzo Brasileiro. E nesse painel, todos os nossos conferencistas aqui, os nossos comunicantes são brasileiros. e eu sou brasileiro, mas eu sou professor aqui em Portugal já há alguns anos. Muito bem, vou abrir aqui a questão, então, para o nosso colega que está, que deu a palavra, por favor. Sobre as apresentações, compartilhamos pelo chat, o link de acesso? Sim, você pode compartilhar na tua própria apresentação, você pode fazer o modelo de partilha. Ok. Tá bom? Ok, então, vamos lá, então, para as nossas apresentações. Começamos pelo mestrando Jader Kalel de Oliveira, da Unifiel. O tema que ele escolheu se chama A Evolução Histórica dos Princípios ISG e a sua possível correlação com os direitos humanos. É um tema muito interessante. Também eu tenho bastante atenção nesse tema, né? Eu gosto de estudar esse tema. Bem-vindo, Jader, tem 10 minutos, com a flexibilidade de ir até 12. Bem-vindo. Obrigado pela palavra. Primeiramente, boa tarde. Excelentíssimo senhor professor doutor Fábio Veiga. Bom dia a todos que nos acompanham do Brasil e a todos que nos assistem e nos ouvem nesse instante. Agradeço a palavra. Primeiramente, muito rapidamente, gostaria de agradecer a oportunidade oferecida pelo LiberoJur, pela Universidade Lusófona, de nos recepcionar neste encontro para a troca de ideias sempre em alto nível. Bom, o tema que eu gostaria de encaminhar é um tema que nós estamos trabalhando desde o início do nosso mestrado, que ocorreu no início desse ano, e trata a respeito do tema do ISG relacionado aos direitos humanos. Nesse primeiro semestre, como resultado de uma parte do trabalho desenvolvido, que vai certamente compor o trabalho final, é este tema que trata da evolução histórica dos princípios do ISG, só possível com relação com os direitos humanos. Para que possamos pensar um pouco a respeito disso, sem nos apegar muito ao tema ISG, cabe aqui, e gostaria de compartilhar de forma muito descontraída, para que possamos entender que este tema pede um pouco de flexibilização de ideias, o fato de chamar a atenção pessoal para este tema aconteceu em 2021, quando eu, atuando numa operação de uma instituição financeira, participei da primeira emissão rotulada no Brasil de um título de crédito rotulado com os princípios ISG. Uma grande montadora do Brasil rotulou este título na sua emissão, onde ela se comprometeu com dois específicos objetivos para que ela cumprisse durante a execução desse título. O primeiro deles era um compromisso em colocar na sua empresa uma política de equidade para que as mulheres pudessem ocupar metade dos cargos de liderança até 2025. E o segundo objetivo seria aquele que a empresa reduzisse em 50% a emissão de CO2 no seu parque fabril. Então, essa proposta me chamou a atenção, percebi que tratava-se de um tema que tocava finalmente, de forma muito evidente, o tema de direitos humanos e fundamentais, que para mim me chama muita atenção desde a graduação, e por isso nós resolvemos tratá-lo aqui no nosso mestrado. O tema que nós queremos especificamente aqui encaminhar, ele busca correlacionar a temática dos direitos fundamentais sobre três aspectos específicos. O aspecto dimensional, fazendo referência ao conceito de dimensões de direitos humanos, largamente divulgado tanto na Europa quanto nas Américas, aquele conceito que busca estabelecer uma correlação com as dimensões de direitos relacionados à liberdade, igualdade e a solidariedade, entre outros aspectos e outras vertentes e linhas de entendimento diferentes, mas todas elas correlacionadas a um aspecto dimensional. Um outro aspecto, um aspecto horizontal, onde, pela primeira vez, dentro do mercado, um ambiente bastante predominante no aspecto de dinheiro monetário, há a presença, finalmente, dos direitos fundamentais, sendo motivo de grande preocupação por parte do mercado de negócios do mundo como um todo. Isso aconteceu impulsionado pela pandemia, mas o trabalho que nós aqui encaminhamos a este encontro, ele busca esclarecer de que a pandemia apenas impulsionou o movimento que já havia acontecendo desde muitas décadas, uma construção cada vez mais crescente da ideia de que, para assimilarmos compromissos com os direitos fundamentais, o mercado deveria também assumir. Quando falo mercado, entendam as grandes empresas, as corporações que fazem parte dos grandes mercados globais, que tratam de mercados e instituições financeiras e que tratam do mercado financeiro como um todo, elas finalmente deveriam se preocupar a respeito disso. na abordagem que eu faço, e a abordagem que eu francamente digo que é mais uma espécie de sobrevoo sobre os temas principais que tratam dessa evolução histórica, eu abordo ele sobre três vertentes. A primeira delas, o valor ambiental, onde eu faço um resgate histórico de uma construção que começa muito antes do próprio evento da Eco 92, mas desde o início do relatório Brutland, em 1987, até mesmo o conceito de sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável que ocorre nesse momento, e na Eco 92, a sua culminância e aprofundamento dentro das relações de alto nível dos países, em que eles finalmente buscam estabelecer uma agenda concreta, se não ao menos efetiva, da agenda de sustentabilidade no mundo. Posteriormente, a culminância deste evento da Eco 92 chegando à COP de Paris, a COP 21, onde os países efetivamente estabeleceram um esclarecimento muito grave e preocupante sobre a sobrevivência humana, e os compromissos que a humanidade deveria ter com relação a determinados aspectos climáticos, onde aqueles que conhecem os compromissos ali assumidos, estabeleceu-se, dentre eles os dois principais, numa escala de 2030 a 2050, redução de temperatura global, com a redução de emissão de gases poluentes. E um segundo aspecto, o aspecto social, dentro dos princípios ESG, onde nós abordamos um circuito de conceitos que giram desde a cúpula do milênio, do ano 2000, até as metas estruturadas, muito bem elaboradas, numa espécie de revisão muito bem feita, em 2015, com a elaboração dos ODSs, que são os objetivos de desenvolvimento sustentável, onde se estabelece metas muito mais robustas, claras, amplas, que abrangem várias realidades locais e regionais do mundo todo, e que estabelecem compromissos até 2030. E a última, que é um aspecto econômico, onde nós tratamos sobre o aspecto que efetivamente começou em 2004, quando o secretário-geral da ONU estabeleceu com algumas empresas um documento chamado Who Cares Wins, onde nele se estruturou efetivamente os objetivos ESG, compromissos que as empresas assumiam em princípios ambiental, social e econômico, e espectro de governança, podemos assim dizer, e nesses compromissos de governança, numa tônica mais econômica, o ponto de grande salto desse assunto para a preocupação do mercado ocorreu especificamente com o relatório da empresa de maior gestão de ativos da BlackRock em 2021, onde o gestor desses ativos estabeleceu um documento esclarecendo que as empresas que se comprometessem com os objetivos ESG, elas certamente estariam alinhadas com uma proposta já muito bem delineada pela ONU, na sua agenda global de compromissos climáticos e de desenvolvimento sustentável. A relação com os direitos humanos, para finalizar aqui minha parte, não se estendendo muito, busca efetivamente esclarecer esses aspectos que tanto o ESG busca espelhar, como ele mesmo acaba refletindo, vamos dizer assim, refletindo o próprio desenvolvimento e construção dos direitos humanos, como eu disse no início, na perspectiva dimensional, onde podemos relacionar que os princípios, eles espelham as próprias dimensões, como, por exemplo, as dimensões de direitos mais recentes, que tratam de uma agenda ambiental, estão sendo espelhados nessa perspectiva do aspecto ambiental do ESG e assim por diante. No aspecto horizontal, é uma experiência nova do mercado estabelecer relações entre particulares, onde eles, sem necessariamente uma atuação efetiva do Estado, se comprometem com esses objetivos. E um aspecto temporal, porque é necessário, como nós bem sabemos, uma constante reafirmação e progressão dos direitos fundamentais. Mas isso, claro, requer de nós algumas adequações e alguns desafios. Como posso, assim, rapidamente aqui dizer, uma dificuldade que o mercado tem encontrado, especialmente nesse ano de retorno pós-pandemia, é estabelecer regulações capazes de dar suporte às empresas para que elas possam continuar se comprometendo com os compromissos ESG, que até o momento só as grandes companhias conseguem apoiar esses princípios e alcançar as pessoas jurídicas ou, pelo menos, as empresas que sejam mais pequenas, mas que possam se comprometer também com esses objetivos. Além de práticas nocivas, como existe em qualquer tendência ou moda, como é o próprio ESG, que é a Greenwashing, que já vem causando grande eco e ruído em alguns lugares que eu menciono também no texto do artigo. Enfim, esses são os aspectos mais gerais que eu pude aqui apresentar, é um aspecto bem panorâmico, posso assim dizer, mas que busca já delinear um pouco do que o meu trabalho final vai apresentar no meu estrado, que seria a relação muito clara, integrativa e correlacionada do ESG com os direitos humanos e fundamentais. Desde já, agradeço e fico à disposição para os comentários e questionamentos que vocês quiserem endereçar. E muito obrigado desde já. Muito obrigado, muito obrigado, Jader, pela tua exposição, um tema importante, tem muitos assuntos a abordar dentro dele, mas como você propôs, uma evolução histórica, eu acho que fez muito bem em demonstrar essas questões históricas da ESG. Claro que há muito assunto por trás desse assunto, espero, e eu imagino que você deve estudar isso mais ao longo do teu mestrado. Nayara, agora vamos passar para a vez da próxima comunicante, Nayara Maria Silveiro da Costa, da Lef e Daniele Fará Soares, elas também são da Unifiel e tem um tema que foi escolhido por elas que se chama Salário, Maternidade e Barriga em Substituição, Discussão Jurisprudencial no Direito Brasileiro. Muito bem, bem-vindas Nayara e Daniele, tem a palavra. Bom dia, nós dividimos bom dia a todos, boa tarde, quem está em Portugal, eu sou a Nayara, aqui está a Daniele, nós discutimos aqui a questão vulgarmente conhecida como Barriga de Abel, que desde já falamos que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico no aspecto constitucional e diante disso nós dividimos a tratativa desse assunto, primeiro a Daniele vai falar e depois eu sigo com a parte jurisprudencial. Vou tentar compartilhar aqui com vocês. nós fizemos uma montagem mas acho que não deu certo aqui para aparecer. Bom, como não deu certo os slides eu vou seguir aqui no o que falou do Luiz. Bom pessoal, como todo mundo já sabe, desde os primócios desde que a humanidade e a humanidade as pessoas querem interpretar a espécie falar o desejo das famílias em construir família e gerar filhos. Diante disso desde também a atividade há enfrentamento do problema da interatividade. Diante disso nos confie também a observar que a cobrança social ela é muito mais frequente com relação às mulheres. Então da verdade que os tratamentos com relação à infertilidade começam com as mulheres e quando elas de fato comprovam que são férteis aí que passam para o masculino para os homens. Diante de tudo isso da infertilidade comprovada a ciência e a tecnologia evoluíram ao ponto de existir hoje a chamada reprodução humana assistida. O que seria a reprodução humana assistida? Segundo o Figueiredo e o DG considera-se reprodução humana assistida a intervenção no processo reproduitivo para tentar solucionar os problemas de infertilidade quando a concepção não ocorre de forma espontânea. Então quando o casal não consegue gerar filhos acontece a reprodução humana assistida que pode se dar da forma em vivo quando há inseminação artificial e em vitro quando é produzido um embrião fora do organismo humano. diante disso algumas mulheres não conseguem gerar gestar esses filhos por conta de ausência de útero ou de alguma anomalia no órgão. Aí que acontece entre em cena a figura da barriga em substituição. Tem gente que chama barriga de aluguel maternidade em substituição então o termo correto seria barriga de substituição primeiro porque ela não é mãe e barriga de aluguel no nosso ordenamento jurídico é proibido isso porque existe na constituição federal no artigo 99 uma vedação a uma proibição da comunicação de órgãos né então o útero sempre um órgão essa disponibilização da mulher do útero pra gerar filho de outras pessoas ela tem que ser de forma totalmente voluntária e gratuita então os contratos onerosos dessa espécie mesmo que seja em pecúnio ou algum tipo de vantagem eles são absolutamente inútuos há também a necessidade de obrigatoriedade de um vínculo existente entre a gestora e a mãe biológica por quê? justamente porque não cabe onerosidade a essa necessidade de haver esse vínculo entre a gestora e a mãe biológica ainda que esse vínculo seja só se afetivo eu tenho a minha que foi barriga em substituição ela é madraça foi barriga em substituição da enteada ela gerou o filho da enteada tudo isso tem sérias implicações porque no nosso ordenamento jurídico não existe regulamentação legal pra isso né tudo é formalizado com base no contrato de consentimento informado que é regulado por resoluções do conselho federal de medicina né nós temos o projeto de lei tivemos o projeto de lei 90 desde 1999 só que ele foi arquivado existem outros projetos de lei também tramitando mas até agora nenhum passou a ter vigência diante disso tudo o salário maternidade é um benefício previdenciário que está previsto no artigo 71 da lei 8113 e segundo o Ribeiro o salário maternidade é um benefício que deve ser pago pela previdência da mulher que é segurada do regime geral de previdência social tá ele é devido tanto a mulher adotante quanto a mulher que obteve guarda do salto e ainda para aquelas mulheres que tiveram um aborto legal ou aborto aborto legal ou ou espontâneo desculpa me fugiu o termo então nessas hipóteses também é permitido o que seria salário maternidade é uma é uma renda que é paga pela previdência a mulher que fica em casa para que ela fique à disposição da criança por no máximo 120 dias aqui no Brasil a gente já tem uma impropriedade com relação ao termo utilizado né que é salário maternidade em Portugal é utilizado o termo licença familiar né que seria entre o homem e a mulher e eles podem ser divididos mas no Brasil é um benefício exclusivo das mulheres os pais tem direito a licença paternidade que dura cinco dias então é mais uma vez confrontando o machismo existente no nosso país que determina que a mulher tem que ser a principal cuidadora da prova agora minha amiga vai falar um pouquinho para vocês dos entendimentos jurisprudenciais a respeito do tema já que nós não temos regulamentação legal bom dia novamente então conforme explicado pela minha amiga Daniela a barriga substituição nós temos essa celeuma a ser discutida como que ficaria a questão previdenciária bom aqui no nosso direito brasileiro né só para fazer uma análise inicial o direito previdenciário ele está dentro da civilidade social que está dividido então saúde para todos né o benefício assistenciais aqueles que necessitam é a previdência de caráter contributivo dentro desses benefícios nós temos ali então denominado salário maternidade que em Portugal né nós temos aí conhecido também como licença parental o que que acontece aqui no Brasil o salário maternidade conforme já explanado pela Dani né temos ali os requisitos legais né dentre os quais ela abordou tendo que ter ali inicialmente 10 meses de contribuição para fins de carência ou requerer o benefício e ali quando nós temos a sua concessão né quando ela é requerida pelo regime geral porque aqui nós temos a divisão regime geral e regime próprio regime geral ele é então ali amparado cuidado pela autarquia federal que é o Instituto Nacional do Seguro Social esse regime geral né que traz ali o salário maternidade traz ali o prazo de 120 dias acerca do regime próprio nós temos algumas regulamentações diferentes porque no regime próprio que é o estatutário tem alguns tipos algumas classes de funcionário público que esses 120 dias pode chegar até 180 dias bom analisando o aspecto jurisprudencial acerca do salário maternidade nós já temos inúmeras discussões quando é o assunto por exemplo nós já tivemos o Madin no Supremo Tribunal Federal no sentido de que os 120 dias possam ser contados a partir da alta da criança quando há necessidade da mãe ou da criança após o parto ficar na UTI nós já temos casos da possibilidade pelo tema em percussão geral 1182 do pai quando o servidor público aqui no caso específico do regime próprio quando o servidor público no caso ele era um pai solteiro ter o direito ao salário maternidade e aí fica a pergunta por que não também o direito do salário maternidade nos casos em barriga e maternidade substitutiva porque veja a pessoa que gerou ela também precisa ter aquela convalidação se restabelecer e aí nós fomos um pouquinho mais além se não pode então o salário maternidade ao menos então seja concedida a quem gerou o auxílio doença que hoje após a reforma da previdência aqui no Brasil é conhecido como benefício por incapacidade temporária hoje os benefícios por incapacidade tem a nomenclatura aqui pelo benefício por incapacidade temporária e benefício por incapacidade permanente então veja por que não a que gerou ter pelo menos o benefício por incapacidade temporária a depender dos riscos e do que ocorreu no parco se for um parco natural então deixa de um tempo estabelecido para sua recuperação se for uma cesárea um tempo também para que ela possa se restabelecer e aquela que vai ter a criança a mãe ali que vai ficar com o bebê então possa gozar do salário maternidade por que que nós estamos discutindo isso porque é interessante observar que quando nós vamos realizar o benefício o pedido para o nosso cliente ou quando ele vai fazer de forma por ele mesmo na plataforma do BNSS é preciso a certidão de nascimento e o salário maternidade claro ele vai ser concedido a quem a mãe daquela criança na certidão de nascimento e aí mais uma vez como que ficaria então aquela que gerou né então se ela não vai ter direito ao salário maternidade por uma questão de sistema ao menos ela poderia então requerer o benefício por incapacidade temporária e fica essa regulamentação aí por que o que nós temos é um amparo a mãe né não aquela que gerou porque essa vai receber que nem nós temos nos casos aqui aquela que está com a criança aqueles 120 primeiros dias de aproximação de contato direto e aquela que gerou ela fica desamparada então na verdade já que nós temos inúmeras decisões judiciais então fica que a nossa reflexão da necessidade não só do judiciário se posicionar acerca dessas questões mas até mesmo também a questão do poder legislativo nessa questão como seria a regulamentação acerca da maternidade substitutiva no Brasil diante dessa celeuma que fica nessas questões que nós levantamos aqui no nosso artigo eu acho que eu consegui falar no tempo e é isso meus amores eu fico aí aberta depois das perguntas dos colegas muito bem muito obrigado daniele e nayara por cumprir o tempo e também por ter escolhido um tema importante dentro da pesquisa vamos passar então já para o próximo vamos seguir aqui nosso programa Josias Alves dos Santos está presente da Unifiel ele vai falar sobre o direito do embrião uma revisão na literatura seja uma revisão bibliográfica que eu imagino sobre o direito do embrião bem-vindo Josias Josias está presente? eu não lembro se o Josias era um daqueles que tinha faltado mas eu estou vendo aqui o Josias então o Josias não está vamos para o próximo então que é a Patrícia da Silva Dias essa está no hospital Patrícia Silva Dias e tem a outra Patrícia que está presente que é a Patrícia de Azevedo Santana da Unifiel e vai falar sobre o ensino domiciliar e direitos fundamentais bem-vindo Patrícia obrigada professor bom dia e boa tarde a todos professores e colegas mestrando vou tentar compartilhar aqui se vamos ver se deu certo então como o professor já falou meu nome é Patrícia de Azevedo Santana estão conseguindo ver a apresentação sim 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 tá bom sim vou iniciar a contagem agora então meu nome é Patrícia de Azevedo Santana eu escolhi o tema ensino domiciliar ou homeschooling e direitos fundamentais pelo motivo de que além de advogada eu sou professora há muitos anos eu gostei muito de línguas estrangeiras então sou professora de inglês espanhol e alemão numa escola pública há muito tempo achei interessante ontem o comentário da professora Maria do Rosário sobre a questão que a escolha de onde você estudar e qual universidade acaba às vezes determinando esse ciclo de quem está no poder então realmente a escola precisa de muitas renovações e principalmente a escola pública carece de muitas coisas eu ainda trabalho num colégio que é considerado o maior colégio da cidade de Curitiba que é a capital do Paraná e nós temos bastante recursos mas mesmo assim ao longo dos anos eu consegui presenciar as deficiências que não só a educação mas o próprio em questão de equipamento a escola pública apresenta então o meu trabalho ele não é conclusivo é apenas uma pesquisa de alguns conceitos e algumas fontes para discutirmos essa questão do homeschooling como uma alternativa para o aprimoramento do acesso à educação no Brasil com alguns pesquisadores eu encontrei algumas observações muito interessantes como a doutora Patrícia Werner que fala que o alcance da educação a interpretação do sentido do direito à educação como direito fundamental ele tem parte desse pressuposto da sua relação profunda com os demais direitos sociais como direito à moradia transporte segurança e todos os demais o direito à educação também se submete ao regime constitucional que é tendo essa supremacia dos direitos humanos e também se coaduna com o princípio da dignidade da pessoa humana e da igualdade ou seja como foi comentado aqui ontem sem ter garantido o direito à educação o ser humano está em situação de vulnerabilidade desigualdade ele está totalmente aquém das oportunidades que a vida pode oferecer fiz uma pequena agenda do que a gente vai verificar hoje direito comparado jurisprudência e etc então eu iniciei pela declaração universal dos direitos humanos que tem no seu artigo 26 ali tem um e dois mas principalmente no número 3 que fala que os pais têm a prioridade para escolher o gênero de instrução que será ministrado aos seus filhos então fica aqui lançada essa pergunta então os pais responsáveis eles não podem ter esse direito de escolher essa forma como a instrução será ministrada para os seus filhos como todos sabemos a educação demanda muitas inovações principalmente como o mundo evolui e o ser humano então para acompanhar essa evolução dos nossos adolescentes e os adultos é preciso uma uma busca de uma mudança constante o Brasil ele não tem nenhuma legislação específica sobre o homeschooling e particularmente há alguns anos surgiu muitos debates acerca se poderia ser permitido ou não algumas pessoas procuraram um judiciário e com isso muitas decisões divergentes foram apresentadas é é um tema de interesse mundial então é eu fui pesquisar também em outros países certo o que acontece e o clássico seria os Estados Unidos onde já ocorre o homeschooling há muito tempo nos Estados Unidos aproximadamente dois milhões de pessoas de crianças em idade escolar estão fora da escola e um dos principais motivos é a questão religiosa na Rússia entre 2008 e 2012 houve uma ampliação de 900% na prática do homeschooling na Alemanha onde eu morei por um tempo foi proibido o homeschooling e algumas famílias que insistem tem sofrido algumas penalidades multas até algumas famílias foram presas em Portugal nunca foi proibido permanece sendo permitido houve uma pequena alteração recentemente agora existem duas formas o ensino doméstico que é ministrado na casa do aluno pelos pais ou por uma outra pessoa qualquer e o ensino individual que é ministrado por um professor para um único aluno mas afinal de contas precisamos da definição do que é o homeschooling então segundo as pesquisadoras Reis e Barbosa o homeschooling seria você ensinar a criança em casa ou em outros ambientes determinados pelas famílias mas seria você ensinar as disciplinas conforme o currículo mesmo então é é muito importante também a gente fazer uma diferenciação entre o homeschooling e o unschooling ou non-schooling que seria quando você não tem esse ensino curricular a criança aprenderia através de outras experiências por exemplo além de estar em casa ou em outro ambiente ela aprenderia através de situações ofertadas para o seu aprendizado alguns desafios propostos e algumas famílias também optam por essa forma de aprendizagem o homeschooling que seguiria então o currículo apesar de não ser na escola foi legalizado na década de 90 nos Estados Unidos nos Estados Unidos pelas leis serem diferenciadas por estados né então cada estado tem algumas regras do que é preciso seguir para ter o homeschooling né no Brasil a competência para legislar sobre educação é concorrente né e nós tivemos um interessante uma análise do recurso extraordinário onde foi questionado isso né a possibilidade do homeschooling como meio lícito para esse cumprimento desse dever de educação pela família e na verdade o que aconteceu né ele não foi foi negado o provimento porque falta né falta né regras no nosso país para para essa situação para regulamentar essa situação né aqui temos algumas observações que seria do ministro Barroso né o voto dele é bem interessante porque ele além de questionar ele também oferece já as possíveis soluções se fosse se tivesse sido né aprovado dessa pesquisadora Riley também muito interessante observação dela ela é professora do departamento clínico de educação e ela informa essas questões né ela trata que a aprendizagem é facilitada em ambiente não escolar né porque é um ambiente humanizado né e às vezes a escola não tem tempo livre para permitir que a criança explore determinados talentos e interesses né e segundo Lima isso é importante para toda e qualquer educação né conforme a evolução do mundial mesmo né a comunidade escolar tem que buscar novas ações para valorizar o potencial dos alunos com metodologias diversas e etc isso tanto faz na escola e no homeschooling ou no homeschooling aí quem estivesse responsável pela educação deveria implementar eu passei um tempo nos Estados Unidos estudando na universidade de Kansas State University onde nos Estados Unidos como a gente comentou é permitido o homeschooling então eu peguei um depoimento de uma americana professora dessa universidade cujos sírios estudaram no homeschooling e ela achou interessante como resultado ela disse que sim porque não valeu além do aprendizado ela precisou de algum professor para determinadas disciplinas mas ela disse que a liberdade e a convenção familiar foram destaques ela me autorizou a apresentar o depoimento no trabalho então eu lanço aqui a questão como eu disse é um trabalho inconclusivo ou seja liberdade e alternativa porque não tentar isso como uma forma de melhorar a educação no nosso país então eu agradeço a atenção de todos muito obrigado muito obrigado Patrícia pelo tema pela apresentação muito didática bem importante ali o seu powerpoint fácil de a gente entender é um tema aqui na Europa bastante tem muita gente que debate sobre esse assunto eu acho que nos Estados Unidos talvez seja mais aqui na Europa e parabéns por ter escolhido o tema vou agora passar ao próximo já o próximo colega não sei se alguém mandou uma mensagem aqui embaixo eu vi alguém mandando alguma mensagem deixa eu ver colega Lucas informou que a conexão caiu por um instante está pedindo para ter aceito novamente deu certo já voltei professor só pedi o Pedro avisando obrigado por nada muito bem então vamos agora para o próximo que é o Pedro Henrique Gonçalves da Silves e a professora Célia Rosental acho que é a professora da faculdade que falam sobre as liberdades de comunicação e o direito à informação verdadeira no Brasil até queria ver se há no trabalho de vocês depois na apresentação ou na escrita se a informação verdadeira é uma força de expressão que poderia se for força de expressão deveria estar em aspas entre aspas ou se é algum conceito força é informação verdadeira fiquei curioso já com relação a essa palavra mas bem-vindo Pedro tenha a palavra muito obrigado professor obrigado colegas muito importante a gente estar aqui debatendo esses assuntos e com os colegas que a gente acompanha a pesquisa e sabe que são bastante diligentes no que eles fazem eu compartilhei aqui a apresentação com vocês e o que motiva essa pesquisa é toda essa comoção popular acerca do que é a liberdade de expressão a liberdade de expressão das opiniões e logo de cara a gente precisa diferenciar o que é a opinião o pensamento e a comunicação porque o pensamento é algo completamente íntimo e inacessível então não é sobre isso o nosso tema a comunicação é sobre o que se passa sobre como como as pessoas trocam informações entre si e com a sociedade é motivado principalmente porque tem reacendido as discussões sobre os limites da atuação do Estado brasileiro sobre as pessoas que interagem com ele e principalmente nessa sociedade informatizada como tem sido a relação com comunicadores tanto profissionais como empresas de mídia consolidadas como comunicadores amadores que tem na internet espaços de opinião bastante amplos bastante com bastante acesso ao cidadão comum na estrutura dessa apresentação e também da pesquisa que foi realizada a gente trata sobre as liberdades de comunicação como que se deu a origem das liberdades e como o Brasil o Estado brasileiro se relaciona com essas liberdades a distinção das liberdades de expressão entre opinião e a liberdade de imprensa e o direito à informação verdadeira com a definição também na verdade o conceito que se que se trabalha é o conceito do direito à informação verdadeira como um todo não sobre o que seria a informação verdadeira muito embora isso a gente também passe trate sobre esse assunto e existem trabalhos que os colegas da Unifel têm pesquisado também a respeito da verdade e do direito então a gente tem pesquisado bastante sobre isso e algumas reflexões que a gente vai mostrar alguns tratados internacionais que são bastante claros a respeito disso as liberdades elas são conquistas históricas mas as primeiras que se lembra são as liberdades do povo inglês que primeiro vem pela Magna Carta que são as liberdades de locomoção e até chegar ao direito internacional o direito humano a liberdade como um direito humano que é na declaração universal dos direitos e no diploma francês fala que ninguém pode ser molestado por ter uma opinião mas desde o começo eles já falam uma opinião que não perturbe a ordem pública a comunicação ela é livre desde que ela respeite os demais pessoas aqui a gente fala homens mas é pela mentalidade da época mas enquanto a comunicação não ferir outros direitos ela é plenamente livre e os tratados internacionais em que o Brasil foi signatário que trata sobre esse tema é a declaração universal dos direitos humanos o pacto internacional sobre direitos civis e políticos e o pacto de São José da Costa Rica a liberdade de opinião no Brasil ela é um direito fundamental ela está trabalhada tanto no artigo quinto como no artigo sexto e tem também outras citações a respeito até como no artigo salvo engano 222 sobre a liberdade de imprensa e é livre a manifestação do pensamento então logo de cara a constituição brasileira o estado brasileiro já assume que a manifestação ela é livre e ela dá ressalvas no sentido de proteger os seus cidadãos no sentido de que é vedado o anonimato até para que se possa responsabilizar eventuais abusos que sejam feitos nessa dessa liberdade e no que tange a cultura seja na parte intelectual seja na parte artística ela é livre de censura ou de licença o que se trata que se pode confundir com censura prévia é a necessidade de proteger certos cidadãos de conteúdos que podem ser inapropriados o mais claro é nas obras artísticas a proteção de crianças a proteção de jovens com temas sensíveis para a própria sociedade a construção desses cidadãos então não é que se haja uma censura absoluta é apenas recomendações para que os cidadãos possam se guiar de maneira mais segura por essas informações o Jean Rivero no liberdade públicas eles percebem limites às liberdades principalmente nas liberdades de comunicação e opinião que são limites que eles podem ser absolutos pessoais e também a respeito dos fatos da atualidade os limites absolutos são os limites que se protegem os bens que o Estado valoriza como por exemplo a honra a intimidade os limites pessoais por exemplo são a respeito das pessoas que estão falando como os agentes públicos por exemplo um agente de segurança pública ele é impedido de omitir opiniões sobre os seus superiores hierárquicos justamente para que se possa proteger a cadeia de comando e a integridade das instituições que ele está vinculado um militar das forças armadas não pode se posicionar a respeito omitir uma opinião a respeito do seu comandante em último caso até do presidente da república por exemplo muito embora ele possa se manifestar sobre agentes que não tem vínculo com eles policiais também igualmente policiais militares nessa linha de exemplos e factuais a respeito de movimentos momentos de agitação social para que se possa proteger a ordem pública existem também limites direcionados ao meio limites relativos direcionados ao meio que as pessoas se propõem no caso por exemplo de políticos o exemplo muito claro que nos livros mais introdutórios ele afirma é que o direito à intimidade por exemplo ele não é um direito absoluto no sentido que podem haver figuras públicas que não tratam de certas as pautas e eles têm esse direito garantido agora políticos por exemplo que são bastante empenhados em pautas morais eles elencam eles levam a própria moralidade para o conhecimento público então as questões que normalmente seriam íntimas a respeito do cidadão uma pessoa que trata dessa moralidade ela mesmo já renunciou o direito a essa intimidade e agora a gente vem para o que parece ser atual mas a gente vai perceber em alguns casos que não é o conceito de desinformação segundo a OEA desinformação são projetadas para implementar são projetadas e implementadas para confundir a população e interferir no direito público de conhecer e transmitir informações sem considerar os limites os limites que tanto foram pactuados na ordem internacional mas também os que foram absorvidos pelo Estado que assumiu esses compromissos então a desinformação ela viola os direitos à informação justamente por apresentar dados manipulados dados fora de contextos pode violar direitos à intimidade e à vida privada mas também pode violar a própria manutenção do Estado democrático de direito quando fomentam a ruptura desse sistema e como como eu já adiantei a gente pensa muito no que aconteceu nos últimos dez anos de principalmente política nacional e internacional mas isso mas a desinformação ela já tem um histórico bem antigo no Brasil como o exemplo do resumo que a TV Globo proporcionou em horário nobre sobre o debate eleitoral entre os candidatos Collor e Lula em que uma vez que o debate tinha sido num horário bastante dificultoso para a maioria da audiência brasileira a TV Globo ofereceu um resumo num horário mais acessível no entanto o conteúdo do resumo foi bastante favorecido ao candidato Collor que veio a ser eleito presidente do Brasil e existia inclusive documentário público no Youtube falando dos próprios agentes envolvidos admitindo que eles foram pressionados a fazer uma montagem que desse uma versão parcial que favorecesse o candidato escolhido pela direção da emissora de TV isso afeta diretamente o Estado as instituições do Estado brasileiro as instituições públicas mas outros casos também influenciam em pessoas pessoas em cidadãos como no caso da escola base em que a imprensa formal ela se embasou fortemente em rumores de que estava havendo abuso sexual em crianças na escola base e a ampla cobertura desse caso impactou todos os funcionários houveram casos de perseguição casos de depressão casos de atentados contra a própria vida e o inquérito policial concluiu que não tinha nenhum indício de que os abusos realmente aconteceram não levaram a perseguição penal não levaram a condenação de nenhum envolvido mas como se pode dizer mais popularmente o estrago já tinha sido feito a escola precisou fechar todas as pessoas que trabalharam na escola foram lanchadas publicamente pela mácula de abusadores e mesmo a cobertura de de retificação do caso não conseguiu reverter o prejuízo social que as pessoas sofreram mas atualmente os relatos de que haveria no Estado brasileiro no governo brasileiro um gabinete do ódio e também várias notícias que despertam um pânico moral na sociedade declarações de que haveria uma produção organizada de informações falsas e principalmente que buscassem atiçar atingir o emocional da sociedade em pautas morais principalmente levando em assuntos que não que são considerados que são reprovados pela cultura cristã como satanismo como pedofilia como homossexualidade e relacionando essas pautas a inimigos de agentes públicos e por fim um inquérito o famoso inquérito das fake news que tem sido conduzido pelo Supremo Tribunal Federal em que na época que começamos a coletar os dados havia emitido uma ordem de remoção de alguns influenciadores digitais remoção das contas virtuais deles nas redes sociais em que eles atuavam em que eles difundiam seus conteúdos então o professor Flávio Martins ele elenca as restrições que podem ser feitas para conter a desinformação as restrições institucionais as restrições judiciais em que a intervenção na comunicação no direito de expressão seja excepcional de uma medida de exceção que não pode ser a regra e que se ela acontecer ela precisa ser a menor restrição possível e que ela seja posterior em regra que ela não faça a censura prévia e que ela sempre seja provocada por alguém não que o judiciário faça por sua própria iniciativa além de ter que atingir a agilidade para que a desinformação ela não seja espalhada de forma que seja irreversível e perca a eficácia dessa intervenção então quando a gente fala sobre a informação verdadeira o direito à informação verdadeira é uma definição que ele é um direito difuso toda a sociedade ela tem o direito de ser informada ela tem o direito de se informar para o crescimento pessoal mas também para que ela possa atuar de maneira consciente de maneira esclarecida na sociedade para que ela possa fazer valer os seus interesses então sendo um direito difuso ela ele é de uma coletividade determinada e que o próprio poder público pode buscar proteger esse interesse de informação adequada da sociedade e a informação verdadeira primeiramente é uma são palavras muito amplas muito fortes que alguns colegas já estão estudando a respeito da verdade do conceito filosófico de verdade do conceito de verdade dentro do direito mas para que o direito e o estado brasileiro possa atuar no sentido de definir o que é uma verdade definir o que é verdade não é possível mas definir o que é informação verdadeira existem critérios objetivos para se definir por exemplo a necessidade de comprovação dos fatos os procedimentos da imprensa formal ela já tem esse protocolo de que foi feito tudo o que foi possível para se aferir a veracidade daquela informação no sentido de que é necessária a perseguição diligente da informação verdadeira e também as necessidades de responsabilização caso a informação não seja verdadeira e cause prejuízos particulares mas também ao estado democrático então em conclusão o Brasil o estado brasileiro ele assume que vai respeitar os direitos da pessoa no que tange também a sua comunicação a liberdade de pensamento ela é absoluta porque ela não é passível de ser invadida e a liberdade de expressão ela precisa ser feita com responsabilidade como todos os atos públicos que as pessoas têm é necessário respeitar em síntese é necessário respeitar os direitos das demais pessoas quando você exprime algo e também é necessário ter responsabilidade inclusive para que haja a paz social para que não se ameace as instituições as instituições e que o o estado brasileiro ele assume conter os próprios abusos a respeito dessa dessas invasões o que ao nosso ver excepcionalmente tem ocorrido abusos do estado brasileiro quando se determina a censura prévia ao se remover as contas digitais de pessoas influentes publicamente porque em regra a repressão contra uma informação falsa ela é posterior primeiro o agente descumpre o compromisso com a sociedade e depois vem a responsabilização disso geralmente em obrigação de fazer que é de remover ou ratificar a informação prestada e também uma multa pecuniária para que para os próprios efeitos de pena os efeitos de sanção para que desincentive a pessoa a cometer novos atos de desinformação Pedro pode já finalizar por favor com certeza estamos no final eu agradeço essas referências básicas dessa apresentação muito bem muito obrigado Pedro muito obrigado pela sua conferência um tema importante sobre abordagem que você apresentou penso que no artigo deve desenvolver um pouco mais os conceitos imagino que seja assim ou já não sei se você já mandou mas só lembrando também todos os nossos comunicantes pode acontecer e é bem provável que isso aconteça que vocês recebam depois algum feedback por parte da organização para alguma reforma no tema ou algum conceito questões de formalidade etc dos artigos que isso é normal em todo tipo de congresso vocês apresentam o trabalho e depois pode receber depois e-mails por parte da organização do congresso para fazer algumas adaptações o congresso é feito para isso para nós irmos melhorando pouco a pouco mas eu sempre gosto de ressaltar isso para os meus alunos e também para os meus colegas aqui de congresso muito obrigado eu quero passar então agora para a próxima conferência professor sim perdão posso dar uma sugestão eu não havia reparado a ordem correta mas o Pedro meu tema é bem complementar ao dele e aí se a próxima colega Renata que apresentaria agora concordar eu apresentar em seguida enfim só uma sugestão se achar interessante por mim tudo bem Pedro pode apresentar eu também falo sobre fake news enfim aí eu acho que seria mais interessante para o congresso a dinâmica mas só uma sugestão enfim vai da organização ah ok professor por mim está tudo certo então está bem o Lucas ele é Lucas Mastrocola né Mastrocola isso Mastrocola porque não sei se escreveram errado ou não aqui no meu programa Mastrocola tem o S-R-T-O no meu nome não é provavelmente é Mastrocola Mastrocola isso Mastrocola escreveram errado porque eu não conseguia nem pronunciar estava difícil tranquilo muito bem então vamos pular a Renata por cortesia se deu lugar ao Lucas Mastrocola e o tema é análise filosófica da dificuldade em legislação ou jurisdição combatentes das fake news dentro dos limites democráticos e constitucionais da liberdade de expressão muito bem Lucas também tem os 10 minutos perfeito muito obrigado professor eu vou compartilhar a tela aqui também do meu slide dá pra ver aí a tela? sim pode colocar modo de apresentação pra ficar inteiro vou colocar tá dando pra ver aí? sim perfeito bom bom dia ao pessoal daqui do Brasil boa tarde ao pessoal de Portugal como o professor já me apresentou meu nome é Lucas Cásquer Mastrocola eu sou mestrando pela Unifel e colega do Pedro e por isso que eu inclusive sugeri que a nossa linha de pesquisa é bem parecida no mestrado não poderia ser diferente aqui no congresso como já adiantado o meu tema basicamente fala sobre a análise filosófica e jurídica da dificuldade em legislação ou jurisdição combatentes a fake news dentro dos limites democráticos e constitucionais da liberdade de expressão como eu já havia adiantado é bem complementar ao que o Pedro disse haja vista que a gente tem temas bem parecidos nesse sentido basicamente eu optei até para não ficar muito parecido com a abordagem do Pedro por uma abordagem mais filosófica e isso é por inconsonância com o que eu quero dizer na dificuldade que é legislar e juridicionar a respeito da fake news do que seria essa desinformação por isso optei por uma abordagem mais filosófica que claro depois dessa abordagem introdutiva eu chego finalmente a questão jurídica em si e basicamente também optei por essa abordagem haja vista que esse debate é algo que está começando a ganhar mais maturidade ele ainda engatinha como por exemplo teve um inquérito no STF que o Pedro bem disse da questão das fake news há também um projeto de lei no congresso da regulamentação das redes sociais que tenta abordar um pouco sobre esse tema mas ainda também de forma bem tímida digamos assim até por essa dificuldade a própria lei geral de proteção de dados aqui do Brasil que se inspirou muito na proteção de dados da União Europeia fazendo um paralelo aí né haja vista a questão de ser em parceria com Portugal a pouca estrutura da NPD que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que faz aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados ela é uma estrutura muito pequena conta com algumas dezenas de servidores então ela tem dificuldade nisso e nesse sentido inclusive tem até uma discussão nessa eventual regulamentação das redes sociais quem seria a autoridade responsável por fazer esse controle né se no caso seria a própria NPD ou a Anatel que controla a telecomunicação do país ou um órgão novo independente enfim há uma série de discussões problemáticas e por isso que eu optei por essa outra abordagem nesse sentido como eu já adiantei essa é a justificativa né de eu ter essa abordagem filosófica e mais do que isso é dessa ausência de leções de legislações consolidadas nessas áreas como eu já expliquei no slide anterior é importante nós termos essa abordagem filosófica porque ela vai fornecer uma base em conceito sólida para que aí sim conseguimos ter consigamos melhor dizendo um melhor posicionamento um melhor posicionamento tanto de forma jurisdicional quanto legislativa é assim que a gente consegue iniciar com abordagem jurídica de algo né com uma abordagem filosófica sólida anteriormente para aí depois a gente desenvolver na ciência jurídica por si só isso também porque é muito complicado a gente ter a definição de cada palavra específica eu vou falar isso mais adiante quando eu for falar da questão filológica que envolve as fake news haja vista que é uma questão de comunicação né fake news por si só por excelência como Pedro bem expôs é uma questão que envolve o direito de se informar da comunicação em si e por isso que envolve a grande mídia mas agora também com as redes sociais a possibilidade de praticamente todo mundo se manifestar sem que haja um controle muito específico daquilo por isso até esse projeto de lei para regulamentar as redes sociais mas que ainda como eu disse está em projeto de lei por isso para iluminar essas lacunas essas ambiguidades que ainda persistem nesses projetos de lei em discussões e mesmo no inquérito das fake news que é bem polêmico aqui no nosso país está bem entre debate tanto pela sociedade civil como um todo mas também pelos juristas que é importante essa abordagem de modo que a gente possa contribuir para uma construção de uma sociedade mais justa ética e responsável porque a liberdade de expressão se ela esbarra na fake news ou seja na desinformação ela acaba por macular esse debate saudável porque ela distorce as informações de forma que não dá para se ter um debate realmente sólido e justo digamos assim quando está enviesado por algo falso e como eu disse é algo que engatinha aqui no nosso país mas no cenário internacional como um todo embora claro a fake news a mentira é algo que permeia a sociedade desde que o mundo é mundo como o Pedro também expôs na retomada histórica dele mas veio ganhando força especialmente esse termo fake news muito por conta do ex-presidente Trump lá dos Estados Unidos que costumava dizer muito para as imprensas por exemplo a CNN que não era de muito afeto dele e o fake news ou seja você é desinformação você é uma notícia falsa insistindo nesse sentido tanto que chegou a ser eleita a palavra do ano em 2017 pelo dicionário Collins que é um dos mais renomados mundo afora e por isso vem ganhando cada vez mais força esse debate como já dito tanto na sociedade civil quanto no meio jurídico e por isso que é importante debater sobre isso e principalmente porque as fake news elas distorcem o real significado das palavras a gente vê por exemplo hoje em dia palavras tão sérias e técnicas que vem da academia como fascismo comunismo caindo na boca da população mas de uma forma totalmente sem critério e que não seja como posso dizer de forma técnica e que realmente exprima o significado do que originalmente quer se dizer com aquilo e se a palavra perde o significado fica impossível de se debater de verdade tanto é que eu citei um ex-ministro da nossa Suprema Corte do nosso STF ele diz o seguinte não podemos definir o meio termo mas sim o absurdo o esdrúxulo e o inaceitável sendo a partir daí um bom caminho para formar-se o meio termo ou seja como também o colega Pedro já havia comentado não dá pra gente definir exatamente aquilo que é verdade mas a gente pode definir aquilo que é totalmente fora daquilo ou seja algo que é o absurdo e isso já é um começo para a gente conseguir definir adiante por isso que as fake news vem tomando cada vez mais forma por conta da era da internet da era da informação que é que a gente vive hoje em dia em que praticamente todo mundo tem acesso e pode se manifestar da forma que bem entender não só por uma falta de regulamentação específica mas também principalmente porque é algo mais universal ou seja expandiu se o acesso mas no entanto em compensação a isso não se teve um ensino muito específico para isso para que a gente tenha de fato algo correto que se deveria ter como eu disse na questão da filologia ela é o estudo da língua como se fosse a matemática digamos assim ou seja a gente olhar de forma mais objetiva possível de modo que por exemplo na língua portuguesa que dividimos com Portugal que veio na nossa língua a palavra saudade é algo único haja vista que ela exprime essa definição de sentir a falta em inglês por exemplo não existe é a emissão eu sinto a sua falta então essas questões específicas que é particularidade de cada língua já torna por dificultoso esse controle por exemplo uma eventual tradução já que a internet trouxe essa globalização cada vez mais forte então tem essas complicações também nesse sentido mais complexo do que isso trazendo já para o campo da filosofia nessa abordagem que eu havia dito é o chamado perspectivismo de Leibniz que depois foi muito mais desenvolvido por Nietzsche que basicamente diz que sempre quando alguém fala fala a partir de uma perspectiva ou seja fica muito complicado a gente querer judicionar ou legislar exatamente sobre do que se trata de fake news porque trata de uma perspectiva eu gosto de citar como exemplo quando a gente vê manchetes de jornais por exemplo quando se diz de invasões a terras ou ocupações a terras na questão da reforma agrária dos movimentos sociais como aqui no Brasil do MST movimento sem terra para você saber a opinião da pessoa que está divulgando aquela basta você ver o verbo que ela utiliza se ela diz por exemplo sem terras ocupam terra propriedade rural quer dizer que ele é a favor ele está dizendo como ocupação se ele diz sem terras invadem terra ou seja uma violação quer dizer que ele é contra então só por um verbo já dá para ver a perspectiva da pessoa e por isso dessa dificuldade isso vai também na questão dos filtros de Kant o Emmanuel Kant que foi outro filósofo que se preocupou a dizer com relação a essa questão ou seja de como é complicado essa questão imparcial porque o nosso cérebro como se tivesse filtros que os nossos valores vão não distorcendo mas mudando a percepção que a gente tem da realidade e isso é muito particular de cada um por isso que também tem essa dificuldade mais adiante tem o psicólogo chamado Paul Ekman que ele define o que é a verdade no seu livro Telling Lies tenta definir e no direito a gente tem essa discussão do que é a verdade processual o que é a verdade real e lá ele diz que a mera omissão de um fato que torna por dificultosa pode mudar eventualmente a interpretação da outra pessoa e isso por si só já é considerado uma mentira algo que no direito especialmente no processo civil a gente tende a tentar melhor fornecer a narrativa na questão da verdade processual do que seria mais benéfico para o nosso cliente qual seria a solução? seria a legislativa judiciária ou seja de fato tentar definir enquadrar e censurar e todas as dificuldades que o colega Pedro havia dito na minha opinião e na concepção que eu tento desenvolver no meu artigo é que não essa não é a alternativa a alternativa seria expandindo a educação ou seja ensinando as pessoas a questionarem ao que eu vou dizer no próximo slide na questão do senso crítico e método científico ou seja tentar questionar as informações não aceitarem só porque vir e buscar fontes mais confiáveis e isso é algo que a educação pode fornecer cita aqui o Darcy Ribeiro um dos fundadores da UNB Universidade Nacional de Brasília tão renomada no Brasil ele diz que a crise da educação no Brasil não é uma crise é um projeto ou seja isso serve aos interesses de algumas pessoas e a forma de combater isso é por meio da educação da informação e isso por meio do senso crítico e o método científico como eu já adiantei que nós como pesquisadores bem conhecemos mas a população civil não gerar ou não e por fim eu falo da questão do ceticismo ou seja da gente sempre entender do porquê que essas pessoas aderem a isso ou seja movimentos como a terra plana e esse tipo de coisa absurda não é que a pessoa realmente acredita naquilo mas muitas das vezes porque no questão psicológica ela se sente pertencente a um grupo específico e nessa questão do ressentimento isso também da questão filosófica ela acaba por querer negar as outras tendo essa sensação de superioridade digamos assim que ela soubesse de algo que ninguém mais sabe mas a educação e o ceticismo por si só podem trazer luz a isso também nesse sentido sem que a gente corra risco de numa eventual legislação ou jurisdição chegar a cometer arbitrariedades ou afins nesse sentido por isso eu trago aqui algumas frases de pensadores ilustros como o matemático e filósofo Bernard Husserl o físico Stephen Hawking só por curiosidade aqui na apresentação não vou me estender para já concluir a já visto o tempo mas basicamente que tende a ter essa reflexão interessante e a importância disso tudo para concluir o meu raciocínio é que a falsa sensação de conhecimento pode ser muito prejudicial porque ela impede quando a pessoa acha que sabe daquilo por isso dessas frases que eu trouxe para reflexão ela impede que ela busque por mais informações e busque por novas ideias que pode levar ela a outras reflexões e isso fomentar a própria democracia em si que é o que define ela materialmente que é o debate de ideias saudável e de informações verdadeiras e não de mentiras e arbitrariedades que aí sim a gente pode caminhar para o contrário para a barbárie e não para a democracia aqui tem as referências de forma bem sucinta e basicamente esse é o meu trabalho muito obrigado pela oportunidade ao professor Fabio Diega pela organização ao Flávio Martins nosso coordenador e todos os demais colegas e quem mais eventualmente estiver nos assistindo muito obrigado obrigado Lucas muito obrigado pela exposição muito bem bem dividida em tópicos muito bem dividida muito bem explicada fake news é um assunto muito importante também de fato tem uma relação com o assunto do Pedro e parabéns pela apresentação muito obrigado professor já meus comentários depois com relação a sua publicação não sei se você já chegou a mandar teu artigo mas se for mandar só o resumo ainda professor só o resumo ok uma das coisas importantes nos artigos é vocês além de fazer as definições legais as definições conceituais buscar autores que possam trazer às vezes definições complementares uma da outra esse tema do fake news é um tema internacional é um tema importante no mundo inteiro e além da parte legislativa é importante a parte doutrinária e por fim a parte dos tribunais eu tenho uma dificuldade de aceitar os tribunais como eu e meus colegas aqui da Europa como criadores de ciência então é isso é uma das das é uma das minhas recomendações dos alunos de mestrado que saibam dividir o que é o exercício profissional de vocês como advogado como operadores de direito independente da área que vocês às vezes são a profissão do do aluno que é mestrando ou doutorando que é o aluno que tem que trabalhar com a imparcialidade né o advogado ele é parcial por natureza então ele sempre vai ter uma uma tendência já o aluno de mestrado o aluno de doutorado ele tem que ser imparcial e a a imparcialidade vem dos livros né dos dos das pessoas que fazem doutrina da análise crítica de vocês também quanto quanto pessoas que começam a produzir algum tipo de ciência vocês estão ainda nesse caminho da produção agora mais na forma de de organizar essa produção acadêmica e e depois no final né podem claro trabalhar com a questão dos tribunais mas com um pouco mais de cuidado os tribunais não são os donos da verdade já vou dizer pra vocês isso e eu sei que é uma tendência né no Brasil eu estava conversando ontem com um professor aqui Augusto e ele também comentou conosco aqui no congresso que há uma tendência de colocar os tribunais como os donos né da razão porque eles dão decisões mas essas decisões podem estar erradas não pode ter aqui fora talvez não tenha critérios eu dei uma palestra agora há poucos dias estou falando um pouquinho porque ainda temos ainda 20 minutos tem só falta uma pessoa né deu uma palestra faz poucos dias no tribunal de justiça lá de Minas Gerais pros juízes todos lá e claro fiz a minha certa crítica e alguns juízes me deram razão falaram nossa de fato temos essa dificuldade e alguns juízes querem interpretar de forma extensiva etc mas percebemos que que a função do juiz é aplicar o direito né não a fazer direito né o fazer direito é do legislador e entender o direito explicar o direito de uma forma explicar de uma forma que seja mais coerente possível é a função da doutrina doutrina que tem esse papel muito bem então vamos seguir daqui para a penúltima a Renata vai o Cássio se não me engano ele faltou não sei se o Cássio está presente o Cássio está presente ou não o Cássio está presente está aqui então temos mais duas vou voltar então para a Renata Renata Castro da Unifiel vai falar sobre a evolução legislativa da função social da propriedade no direito brasileiro muito bem Renata bem vindo bom dia bom dia aqui no Brasil e boa tarde aí professor em Portugal eu vou falar sobre a evolução legislativa da função social da propriedade aqui no direito brasileiro vocês estão todos me ouvindo? então para a gente conseguir entender o conceito de função social da propriedade a gente tem que falar um pouco sobre o direito de propriedade a ideia da propriedade como que ela surgiu historicamente falando então historicamente a ideia de propriedade ela está ligada com a ideia de posse o homem ele chegava em determinado local e ele tinha que tirar ali da terra o seu sustento então a partir dali ele tinha que conseguir coisas conquistar coisas e uma das primeiras coisas que ele foi conquistando foi o local ele se integrava numa comunidade se integrava numa propriedade e a partir dali conseguia ir conquistando e fazendo a sua comunidade e primeiramente o indivíduo pertencia a terra depois a terra passou a pertencer ao indivíduo fazendo aí uma conformação uma coexistência entre eles trazendo aqui para a história John Locke ele já dizia que o direito à propriedade é um direito natural a partir do momento em que um homem chegasse no local e conquistasse um bem pegasse um bem e transformasse aquele bem do jeito que ele estava na natureza a partir daquele momento era um direito natural do homem aquela propriedade então essa noção de propriedade ela sempre foi lastreada pelo anseio de necessidade de dominação que foi construindo os povos ao longo do tempo e aí até chegar ao dia atual hoje em dia o direito de propriedade é um direito condicional e mais é um direito fundamental que no artigo quinto da constituição diz que é garantido o direito de propriedade mas aí voltando um pouquinho ao passado também então quanto à natureza esse direito à propriedade ele era um direito antigamente inquestionável um direito absoluto um direito exclusivo praticamente um direito perpétuo de natureza eminentemente privado absoluto por quê? porque o proprietário ele tinha o direito de desfrutar da coisa do jeito que ele quisesse do jeito que ele aprovê e impor isso a toda a sociedade todo o restante da comunidade exclusivo por ter o proprietário poder de excluir terceiros daquela utilização da coisa dele é minha é só minha você não pode podia excluir até mesmo o Estado mais na frente teve a figura da expropriação mas não foi no primeiro momento e perpétuo porque no sentido de que só se xinguiu pelo titular da lei dele da terra não querer mais ou então por lei então não se extinguir pelo simples não uso então essa natureza de ser absoluto inquestionável e exclusivo ela foi mudando ela foi evoluindo ao longo das décadas e foram atingidas aí pela força do conceito dessa própria evolução da propriedade houve uma redução aí dos direitos do proprietário e houve uma mudança aí da concepção individualista para a concepção mais coletiva e isso se deu muito pelo princípio pela evolução do princípio da função social da propriedade e aí algumas pessoas começaram a se questionar quando começaram a surgir o direito da coletividade começaram a ter essa ideia de coletividade do bem-estar social e de não usar a propriedade só para si as pessoas começaram a questionar mas o direito de propriedade ele foi banido então a gente vai ver que ao longo do trabalho o meu artigo que não na verdade hoje em dia com a conformação que a constituição vigente do Brasil ela dá para o direito de propriedade ele foi sempre consagrado desde as primeiras constituições esse direito de propriedade e apenas hoje em dia é contemplado em inciso próprio uma limitação que é essa função social da propriedade e assim ao contrário do que se pode imaginar e do que algumas pessoas costumaram falar que o direito de propriedade ele foi esvaziado ele só seria formal a função social da propriedade ela não é um sacrifício ao direito de propriedade em si de propriedade privada ele é um direito na verdade é uma limitação para que se possa ter uma continuidade exclusiva transmissível e uma garantia da manutenção da propriedade ou manutenção pacífica dessa propriedade aí nesse contexto aqui a gente pode fazer até um paralelo com a função social do contrato quando surge a função social do contrato ele não extingui a autonomia privada do contrato pelo contrário ele vai só limitar esse contrato para que não faça só interesses faça parte de interesses individuais mas interesses coletivos também então a gente pode fazer esse paralelo da função social da propriedade com a função social do contrato também e aí chegamos à função social da propriedade aqui na constituição que a constituição federal de 88 ela disse que a propriedade atenderá a sua função social e essa função social ela é um critério de limitação ao direito posto e é um parâmetro de verificação da proteção do próprio direito está muito ligada à figura da coletividade e ao estado ao estado do bem-estar social Humberto Teodoro Júnior que é o nosso doutrinador ele fala que a função social da propriedade ela se delineou a parte da teoria do abuso do direito a teoria do abuso do direito é aquela que prega que se condene todos os atos que apesar de serem praticados ali em conformidade com a lei com ela não se harmonizam então a pessoa está de acordo com a lei mas está abusando em determinada forma com ela então aquele ato ali ele tem que ser excluído já José de Oliveira Ascensão que ele é o doutrinador português ele disse que a função social da propriedade na verdade se baseia na teoria que agrega elementos funcionais então tem que ser agregado um elemento funcional ao direito de propriedade não só a propriedade em si pura e simplesmente ele defende a noção do direito subjetivo como uma noção funcional você tem o direito subjetivo o proprietário continua ter o direito subjetivo daquela coisa mas tem que agregar um elemento funcional nela não pura e simplesmente por ser o direito dele subjetivo então teve também a evolução da função social da propriedade assim como teve a evolução da propriedade a função social também na antiguidade desde a época de Aristóteles ele já dizia que aos bens deveria ser dada uma função social depois veio São Tomás de Aquino que disse que o homem podia ter bens mas ele não poderia esquecer do bem comum e o marco histórico dentro do direito do nome função social da propriedade foi lá no século XX e foi por Léon Duguay que é um jurista francês que ele disse que a propriedade não é portanto um direito subjetivo do proprietário é uma função social do detentor da riqueza então o Duguay ele analisa a propriedade nesse sistema ele disse que se você tem a propriedade você deve por ela fazer pelo coletivo e aí já diverge um pouco do jurista português do Ascensão o Ascensão já não concorda com isso ele disse que o direito a propriedade continua sim subjetivo com certos elementos funcionais e o Duguay não ele fala que tem que ser mais coletivo do que privado então a evolução da função social nas constituições no mundo afora a primeira vez que apareceu numa constituição foi em 1917 foi na constituição do México mas ela só veio realmente a ganhar uma força maior em 1919 com a constituição de Weimar na carta de Portugal em 1976 a carta retira o direito de propriedade do rol dos direitos individuais e coloca no rol dos direitos coletivos então ele trata o direito de propriedade a partir de 76 em Portugal como uma questão social distributiva aqui no ordenamento jurídico trazendo aqui para o Brasil no ordenamento jurídico brasileiro a primeira vez que se teve uma ideia de coletividade não com nome e função social foi na constituição de 1934 ele disse que foi a primeira tratada de interesse social como uma condicionante da propriedade tinha um forte discurso foi a época também na ditadura tinha esse forte discurso social mas não tinha nada de aplicação prática aí veio a constituição de 37 que assegurou o direito de propriedade sem qualquer condicionante depois veio a constituição de 46 que ela previu a expropriação como uma sanção a quem não utilizasse o interesse social a quem não respeitasse o interesse social e finalmente na constituição de 67 com a emenda de 69 as leis fundamentais a partir daí elas começaram a colocar o nome realmente função social com o seu termo como ele é visto hoje a primeira lei que tratou sobre isso no Brasil foi o estatuto da terra foi em 64 e ele trouxe uma conceituação de função social e da propriedade que é basicamente dizendo que você pode utilizar a terra mas essa terra ela tem que atender cumulativamente alguns fatores entre eles o bem-estar de quem trabalha lá os proprietários de quem trabalha tem que manter o nível de produtividade tem que respeitar a conservação dos recursos naturais e tem que observar as legislações as disposições acerca daquele bioma em que aquela terra está inserida então a conceituação de função social não obstante ser difusa e muito vasta ela veio pela primeira vez nesse estatuto da terra que foi em 64 aqui no Brasil hoje a função social da propriedade ela tem status constitucional a gente sabe que hoje é um elemento próprio da propriedade da propriedade então eles não se separam eles são intrínsecos então tem a propriedade tem a função social da propriedade a gente tem que ver o que é diferente não é uma limitação externa como por exemplo um direito de vizinhança não é um ônus ou o que você tem que fazer externamente muito pelo contrário se eu tenho a propriedade internamente a propriedade eu tenho que cumprir a função social da propriedade então ela tem um status de direito fundamental está no artigo 5º inciso 23 ela tem ela também está na constituição com um princípio da ordem econômica no artigo 170 está com uma política urbana e está com uma política agrícola e para finalizar aqui no meu tempo trazendo aqui uma citação de Gilberto Bercovici a função social ela passou a integrar o conceito de propriedade e hoje em dia justifica a propriedade e legitima a propriedade também muito obrigada muito obrigado muito obrigado Rebeca pela sua comunicação obrigada muito importante Renata desculpa estou com a Rebeca aqui na cabeça Renata muito obrigado Renata é um tema importante é um tema também que eu já estudei inclusive já escrevi sobre essa essa ponta sobre o social da propriedade e particularmente sim tem algumas críticas mas não vamos fazer aqui críticas sobre esse tema hoje sim vou ficar para criticar o teu artigo depois eu peço alguma correção se precisar é mais importante ok certo é isso então agora para o último comunicante Cássio Moura vai falar sobre a lei geral de proteção de dados pessoais LGPD na ótica da proteção da criança e do adolescente bom tema muito bem Cássio bem vindo bom dia aos colegas mestrandos que se encontram no Brasil boa tarde professor doutor Fábio Veiga é um prazer estar aqui nesse seminário com esses debates ilustres e hoje eu vou trazer esse artigo que eu acho interessantíssimo que é sobre a lei de proteção de dados a lei de proteção de dados que é uma legislação nova de 2018 e que é um tema atual e bastante discutido nós sabemos que hoje nós temos uma vida digital todos nós além de ter uma vida física presencial nós também temos uma vida digital inclusive a legislação veio para regulamentar isso e no que diz respeito às crianças e adolescentes a lei geral de proteção de dados ela teve a especificidade no artigo 14 para direcionar a proteção das crianças e dos adolescentes e aí eu trago essa discussão porque o legislador esqueceu no artigo 14 de colocar os adolescentes na proteção no que diz respeito ao consentimento parental vamos lá o que é o consentimento parental a lei geral de proteção de dados ela foi baseada principalmente nas legislações da União Europeia de proteção do sigilo dos dados em geral a lei geral de proteção de dados ela foi promulgada em 2018 tendo como base as leis de proteção da União Europeia na União Europeia existem em grande maioria dos países a proteção dos dados das crianças e dos adolescentes até os 16 anos de idade então a grande maioria dos países europeus eles tem o condão de proteção dos direitos digitais das crianças e dos adolescentes regulamentados até os 16 anos de idade por isso aqui o nosso legislador ele optou por criar uma proteção de dados de dados pessoais das crianças e dos adolescentes num artigo específico qual é a celeuma aqui a celeuma é porque houve uma omissão do legislador no que tange ao consentimento parental em relação aos adolescentes como assim o consentimento parental segundo a legislação a criança e o adolescente a criança por ser absolutamente incapaz segundo o nosso código civil então a legislação ela vai de encontro com o código civil porque o próprio código civil coloca os absolutamente incapazes até os 16 anos de idade e entre 16 anos e 18 anos incompletos relativamente incapazes então a lei geral de proteção de dados só colocou a proteção do sigilo e consentimento parental para as crianças e a gente vai aqui utilizar o estatuto da criança e do adolescente para entender o que é criança e o que é adolescente segundo o ECA que se baseia no princípio da proteção integral da criança e do adolescente a criança é aquela que tem até 12 anos incompletos e o adolescente é aquele que tem de 12 a menos de 18 anos e aí a legislação ela colocou um tópico e esqueceu de mencionar o consentimento dos pais ou dos responsáveis para os adolescentes então aqueles adolescentes entre 12 e 16 anos que ainda são incapazes absolutamente segundo o nosso código civil e também aqueles relativamente incapazes que podem praticar algumas capacidades de fato da vida civil mas precisam dos pais e aí a nossa lei geral de proteção de dados acabou omitindo pode ter sido um erro legislativo no que tange a proteção e promoção dos direitos fundamentais da criança e do adolescente porque nós estamos aqui lidando com direitos fundamentais direito à privacidade à intimidade da criança e do adolescente e aí outro ponto importante é que a nossa lei geral de proteção de dados ele deixou omisso também que o provedor o acesso do provedor da fiscalização de quem está fazendo o provedor de dados ficasse à mercê ele não tem como provar por exemplo que é o pai ou a mãe que está consentindo ali muitas vezes a própria criança se passa pelo pai pela mãe na hora de ter o termo de consentimento e não existe uma regulamentação específica de fiscalização se realmente é o pai a mãe ou o responsável legal que está consentindo para aquela criança ela entre na rede mundial de computadores que é um perigo diferentemente por exemplo dos Estados Unidos que tem uma legislação específica e uma proteção bem maior por exemplo para que a criança ou adolescente não acesse por exemplo a pornografia então existe uma fiscalização maior por exemplo na lei geral de proteção de dados norte-americana porque o consentimento precisa do CPF de senha de cartão por exemplo existe formas realmente de reconhecimento facial para realmente verificar a ferícia realmente o pai ou o responsável legal daquela criança ou do adolescente que está consentindo para que ele entre naquele respectivo site então assim a legislação da lei de proteção de dados ela vai de encontro com o estatuto da criança e do adolescente e com o próprio código civil porque o próprio código civil fala em os absolutamente incapazes relativamente incapazes então assim há uma insuficiência legislativa no tocante à defesa dos dados pessoais dos menores porque primeiro o consentimento dos pais e dos responsáveis eles podem ter uma falha no que diz respeito ao consentimento violando até o princípio da integralidade da proteção integral que preleciona o estatuto da criança e do adolescente um estudo feito pela União Europeia em 2016 fala que 64% dos adolescentes dos jovens eles agem por impulso então muitas vezes aquele adolescente está desassistido pela nossa legislação porque como não há uma violação dos seus dados cada vez mais a criança e adolescente eles são inseridos na rede de computadores e o mercado digital por exemplo se utiliza para propagar e vender dentro do capitalismo por exemplo é um perigo também o cyberbullying violações sexuais e por aí vai o Brasil hoje é o terceiro país que mais tem abuso sexual digital onde há pessoas que se utilizam dessa vulnerabilidade e dessa falha da legislação da lei geral de proteção de dados para cometer crimes sexuais para cometer pedofilia então assim aqui no Brasil por exemplo 61% dos adolescentes somente 61% dos adolescentes entre 13 e 16 anos sabem mudar as configurações do computador para a proteção da privacidade das redes sociais e como eu falei anteriormente existe uma regulamentação que é de 1998 dos Estados Unidos que é o COPA que ele traz formas reais de obtenção de aferir o consentimento parental para o cumprimento do dispositivo que não acontece no Brasil porque aqui no Brasil a lei geral de proteção de dados não aborda adequadamente como obter o consentimento de crianças e adolescentes existe aí o risco da vulnerabilidade online porque as crianças e os adolescentes principalmente estão expostas aos riscos online como o bullying digital a exploração sexual e o aliciamento para atividades legais porque a nossa legislação não oferece diretrizes específicas para mitigar esses riscos outro problema é a publicidade direcionada que pode influenciar as decisões e comportamentos que muitas vezes não é regulamentado em relação a crianças e adolescentes deixando espaço para exploração então como a criança muitas vezes ela não tem um discernimento completo o próprio código civil fala que ele não consegue reger os atos da vida civil essas publicidades em massa elas conseguem imputir na cabeça da criança e do adolescente uma forma dela se manifestar perante a sociedade e as propostas que eu trago no artigo que eu vou enviar se eu envio o resumo não é professor primeiramente de melhora da nossa legislação é o consentimento adaptado à idade primeiramente a legislação ela tem que estabelecer diretrizes claras como obter o consentimento da criança e do adolescente adaptando à idade garantindo que seja informado melhorar em relação se realmente o consentimento parental é do pai ou da mãe ou do responsável legal porque muitas vezes a criança e o adolescente se passam pelo seu pai e por exemplo entram num site pornográfico porque lá não tem o Brasil não tem essa fiscalização para saber se realmente é o pai ou o responsável legal que está consentindo para que ele entre naquele site determinado site é educação digital pulverizar investir em programas de educação nas escolas nas comunidades na família para empoderar crianças e adolescentes a navegarem com segurança na era digital essa educação ela tem que partir de todos os viés sociais não só da escola mas da família e também da mídia porque cada vez mais essa pulverização de informações e conhecimentos ela pode até obstar o crescimento da criança por exemplo tem crianças e adolescentes que são viciadas em jogos jogos violentos o que desencadeia seu desenvolvimento intelectual social às vezes pode trazer aspectos violentos como o cyberbullying acontece muito hoje muitas pessoas hoje sofrem bullying nas redes sociais existem brincadeiras seríssimas que causam suicídio entre crianças e adolescentes e aí nós precisamos entender que é necessário uma educação digital e também a legislação também ela errou no que tange a restrição à publicidade não existe regulamentações específicas de controlar a publicidade direcionada a crianças e adolescentes o que faz com que elas sejam expostas à exploração comercial então é necessário essa restrição às publicidades e essa proteção e promoção dos direitos fundamentais da criança e do adolescente no que diz respeito à sua intimidade aos seus dados privados que cada vez mais nós estamos expostos nas redes sociais e na rede mundial de computadores então a nossa legislação ela pecou em não regulamentar essa parte da limitação e da regulamentação da exploração comercial bem como ela esqueceu de colocar o consentimento assistido dos pais e dos responsáveis para os adolescentes que segundo a nossa legislação segundo o ECA é entre aqueles que tem mais de 12 anos e até menos de 18 anos e aí existe essa ruptura esse problema que precisa ser sanado pelos nossos legisladores e aí é isso muito bem obrigado Cássio obrigado pelo tema obrigado pela exposição é um assunto também importante né do LGPD muito importante e assuntos sensíveis ao mesmo tempo tem temas de sensíveis no meio pelo menos da tua exposição não sei se no teu artigo você vai tratar nesses pontos mas queria aproveitar agradecer todos os presentes aqui nesse painel agora é quatro e meia da tarde aqui em Portugal nós vamos fazer vamos para a sala A sala de atos que está aqui do lado para nossas palestras com os outros professores um de Portugal dois do Brasil mas queria agradecer todos os comunicantes dizer que os assuntos todos abordados aqui são assuntos de ordem importante na pesquisa sempre tem que fazer ajustes lógico isso faz parte do nosso trabalho ajustar os trabalhos dos alunos mas dar parabéns a todos pela coragem e pela escolha dos temas eu não sei se vocês tem o pdf aí em casa o pdf do link da sala A se vocês não tiverem o pdf alguém puder copiar o link da sala A colocar aqui no bate-papo assim vocês conseguem linkar diretamente para a sala A que nós vamos eu vou lá para a sala A que é a sala de atos e nós já nos vemos daqui alguns minutos muito obrigado bom dia e boa tarde a todos até a próxima eu vou lá para a sala A